Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Hoje a noite eu quero muito te encontrar Passei a semana sozinho pensando em você Louco de saudade vou Seguir meu coração Preciso te ver Namorar com você Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar A sua atenção Preciso te ver Namorar com você Amor no carro Sentindo todo o seu perfume A lua feito um vagalume Iluminando eu e você Amor no carro Carinho que não é pecado No vidro todo embaçado O teu nome escrito outra vez Amor no carro Amor no carro Sentindo todo o seu perfume A lua feito um vagalume Iluminando eu e você Amor no carro Carinho que não é pecado No vidro todo embaçado No vidro todo embaçado O teu nome escrito outra vez O teu nome escrito outra vez Outra vez Juro que eu não quero mais Um sonho que ficou pra trás Das vezes que tentei tocar você Eu não sabia mais de mim Queria terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Teu amor vai me livrar Dessa mentira Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Por favor não deixe eu me afastar da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Te perder Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Teu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Parei pra pensar Pra viver chorando Implorando teu perdão Resolvi mudar E confesso que às vezes Sem explicação Vai me ver chorar E me machucar É melhor assim Eu pensei que fosse O dono da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como sempre quis Dou a vida Pra não te ver chorar Pedir uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te provar que sou Provar meu amor Que eu vivo por você É meu sol meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você É melhor assim Eu pensei que fosse O dono da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Pedir uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te provar que sou Provar meu amor Que eu vivo por você É meu sol meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Pra te ver feliz Como sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Pedir uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te provar que sou Provar meu amor Que eu vivo por você É meu sol meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você Oh, paixão Oh, paixão Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Nem mais um momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esquecer Mas eu nunca te esqueci Carinho Com vontade Com vontade De te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Mas sua lembrança Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar teu corpo inteiro Namorar sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho E com vontade E com vontade De te amar Vem Vem Quero amar teu corpo inteiro Namorar sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho E com vontade De te amar Eita nóis Hoje eu tô igual a televisão velha Viu Sem controle Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme Atenção O ciúme É tempo Atenção O dia inteiro te odeio, te busco, te caço, mas nos meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira, melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade, mato esse amor ou me mata o ciúme A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe no fio de cabelo do meu paletom Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor A gente ama e não vive junto da mulher amada Pois a toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe no fio de cabelo do meu paletom Lembrei de tudo entre nós No amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Essa é pra mexer com os coracinhos Você vai rir Quando eu pedi Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finjo que acredito no teu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finjo que acredito no teu coração Conte uma mentira Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu fiz Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso Mente que eu sou o sonho lindo que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você mais quis Estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do teu lado Quando fico do teu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao teu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Quando fico do teu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao teu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Se eu ficar ao teu coração Se eu ficar ao teu lado vai ser um castigo Se eu ficar ao teu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração 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 Essa é uma das minhas favoritas viu Música Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta de dedos Com sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro Acende o cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo, me dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo, me dizem que estou Com cara de quem não dormiu Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Se ela não procura E a gente fica sem se amar Se ela não procura Não procura E ela não procura Obrigado.